E chegamos ao último episódio da série Obi-Wan Kenobi, episódio 6, série do Star Wars na Disney Plus. Melhor episódio disparado da série. Será que apenas um episódio pode salvar uma série? E foi tão bom mesmo que pode salvar uma série. Eu diria que ao mesmo tempo que tem as cenas melhores da série e as cenas melhores de todo o Star Wars, de todo o cânone, de todos os filmes, de todas as animações, ao mesmo tempo também tem muitas, muitas conveniências de roteiro. Mas a gente vai falar sobre isso nessa análise frame a frame, que é um diferencial aqui do canal. Já deixa nos comentários aí abaixo se você gostou da série. Pode arrebentar nos spoilers, porque é pra isso que a gente tá aqui. Tô aqui com a minha caneca do Star Wars e tô querendo realmente comprar um capacete do Dark Vader. Já deixa nos comentários aí abaixo se eu devo comprar tamanho real, né? Que faz... e tudo mais. E recado mais importante, se você quer se profissionalizar na internet, se você quer viver 100% de internet como eu vivo desde 2018, ou também ganhar uma renda extra importante pra agregar aí na sua casa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da nossa plataforma, Makehead Academy. É um passo a passo pra você viver mesmo de internet, ganhar dinheiro mesmo na internet. Bem, sem mais enrolação, vamos lá. O último episódio, episódio 5, ele terminou com o Dark Vader chegando lá naquele planeta lá que tem o caminho, que tem aquela travessia onde os fugitivos lá da rebelião, eles estão lá, né? Inclusive jedis, enfim, pessoas normais, pessoas ali refugiadas. E existe ali uma espécie, né? Um caminho, digamos assim, onde as naves saem e vão espalhando ali esses refugiados pelo planeta, fugindo, né? Do império. A Riva, né? Uma das cenas mais, sei lá, inexplicáveis da série, é que a Riva prendeu o Obi-Wan. O Dark Vader tava chegando pra, tipo, né, enfim, fazer o embate, né, contra o Obi-Wan. E do nada, né, do nada, o Obi-Wan lhe foge, né? É uma coisa ridícula, né? Porque, porra, um dos principais mais poderosos jedis, né? Eles, né, a Riva deixou ali com dois Stormtroopers, que são os dois mais paté... Os Stormtroopers são os caras mais patetas, ruim de tiro, ruim de luto e tudo mais. Então deixa um Jedi poderoso com dois Stormtroopers, né? Ia dar merda. Ele foge, né, ali pra uma das naves, né? Aí uma das cenas mais fodas do Dark Vader em todos os tempos, né? Ele segura com a força, né? Uma nave. Só que o Obi-Wan sabe que o Dark Vader, ele é impetuoso, ele é, tipo, negligente, né? Porque ele quer, a todo custo, pegar o Obi-Wan. A gente vai falar sobre isso, né? Como que o Dark Vader, ele consegue tomar as decisões mais idiotas quando ele tá, tipo, com muita raiva, né? A gente vai falar sobre isso, mas é um dos exemplos, né? Ele entra com toda a raiva, já para a nave, já destrói a nave. Quando ele entra, ele vê que não tem ninguém e a navinha do lado ali foge, né? E aí termina também o episódio com o Dark Vader encontrando a Riva. Dá aquela luta, uma das lutas mais tops, porque acabou de mostrar que o Dark Vader é poderosíssimo com a força. E aí ele vai lá, luta com a Riva primeiro, sem pegar o sabre. Ele simplesmente esquiva, é muito legal. É um dos formatos de luta que você vai ficar na defensiva e só usando a força, né? Para parar o sabre. Depois ele vai com... Quebra o sabre da Inquisidora, né? Em dois. Dá o sabre para ela, luta. Então, quer dizer, ganha de todas as formas, né? E aí dá o... Atravessa ela com o sabre, que é algo que, tipo, ninguém morre, né? Atravessando o sabre. E como que a gente comprova isso, né? Primeiro que o Dark Maul foi, tipo, cortado no meio no episódio 3 e não morreu, né? E aí o Grande Inquisidor volta, né? Ele também foi atravessado no sabre. A gente sabe que a raça ali desse Grande Inquisidor, ele tem dois estômagos, né? Então ele fica lá, enfim, fazendo o que eu não sei, né? Se curando. Ele volta ali, fala que a Riva foi traída pela fúria dela, que ela foi usada, né? Até aquele momento, pelos interesses do Dark Vader. E aí vai largar ela na sarjeta. E aí começa o episódio já com uma conveniência idiota, né? Por que que não matou a Riva, né? Dark Vader nunca fica, nunca olha pra ver se a pessoa morreu, né? Então ela tá viva e ela tá viva com o sabre dela. Por que que deixou ela viva lá? Ah, mas eu não sabia se ia sobreviver. Mas por que que deixou o sabre lá, né? Tipo, deve ser baratinho um sabre. Eu queria um sabre, né? Eu sei que um sabre é caro, né? Vai lá, porra, pega esse sabre e dá pra outro inquisidor. Sei lá, né? Enfim. Aí mostra o que, né? Mostra a nave dos rebeldes, né? Tipo, fugindo. E a nave do Dark Vader atrás. Beleza. E aí, uma decisão incrível, né? O Dark Vader, ele vê que uma navinha tá saindo da nave dos rebeldes, né? Uma navinha de resgate. Quem que está lá? O Obi-Wan. Porque tem uma conversa anterior do Obi-Wan perguntando lá pro Capitão se eles têm alguma chance de sobreviver. E ele falou que, né? Falou sem falar que não tem, né? Que é só questão de tempo deles morrerem. E aí, o Obi-Wan se despede da Leia e fala assim, Não, eu vou atrás do Dark Vader. Eu vou... Eu vou sair da nave. Porque eu sei que o Dark Vader vai tomar uma decisão idiota e imprudente. E vai me seguir, né? E é o que acontece. E o inquisidor, o grande inquisidor, ele fala, Dark Vader, seguinte, cara, a gente não pode seguir um Jedi se aqui na nossa frente tem uma nave com todos os rebeldes que a gente tá procurando, tipo, há muito tempo. Então é aqui o momento da gente destruir essa nave e resolver isso. Você não pode privilegiar uma pessoa, né? E ainda um Jedi perante todos, né? É só fazer conta, né? E aí o Dark Vader fala assim, Foda-se. Não, né? Não é qualquer Jedi. É o meu mestre, né? Meu Jedi. Ele não fala meu mestre, né? Ele fala, não, não é qualquer Jedi. Só que aí, cara, ele vai, não segue ali os rebeldes, leva a nave dele gigantesca ali, que inclusive é porta-aviões ali, porta-nave, as naves entram lá. Ele leva a nave até, não segue a rebelião, aí lá, tipo, um pouquinho mais pra frente, ele sai com a navinha. Então pra que, Dark Vader? Porque na hora que você viu o Obi-Wan saindo com a navinha de resgate, você sai com a sua navinha, divide ali o time, né? E a sua nave grande, principal, vai destruir os rebeldes e você vai com a navinha lá brincar de espadinha com o Obi-Wan. Porque, né? Não divide, né? Então, tipo, é aquilo que a gente aceita no Star Wars, né? A raiva do Dark Vader, poderoso, chefão dos vilões mais tops da cultura pop, mas tomando decisões imprudentes, né? Enfim, aí vai lá, né? E começa, né? Divide em dois núcleos, né? Fica revezando, né? Eu vou terminar o núcleo aqui, né? Do Dark Vader junto com o Obi-Wan, mas o outro núcleo é a Reva indo pra Tatooine, né? Porque ela ouve no final do episódio anterior, né? Uma mensagem também imprudente, né? Do casal Organa falando que, ó, Obi-Wan, já que você não me respondeu, eu tô indo lá pra Tatooine com o Tio Owen, né? Ver o Luke, né? Então, tipo, sensacional. E aí a Reva vai pra Tatooine e fica esses dois núcleos, né? A Reva indo atrás do Luke Skywalker e o Obi-Wan lutando lá com o Dark Vader. Vamos lá. Desce a nave. Cara, desce a nave Dark Vader, Obi-Wan já tá esperando. E assim, mesmo que o Jedi, ele já, ele use o sabre como último recurso, né? Porque não é a violência ali e tudo mais. Mas, cara, faz muito paralelo com o episódio 3 do filme. Não do episódio 3 da série, do episódio 3 do filme, né? Porque o Obi-Wan, ele já, o Dark Vader pergunta, você veio me destruir? E aí o Obi-Wan já acende o sabre primeiro e fala, eu vou fazer o que for necessário e... Calorzinho, calorzinho no coração. Beleza. Aí eles começam, mano. Melhor luta de todos. É melhor luta de sabre. É melhor luta, é... Tipo, revezando a força junto com a luta. Porque não é só parar, assim, sabe? Que eles sempre estão lutando, aí duas mãozinhas, né? E dá aquela força. Não, velho. Eles usam as pedras pra jogar por baixo ali, pra cair. Aí usa a força pra lá. Aí bate sabre. Aí, de repente, pula usando a força. Aí usa a força, tipo... Primeiro o Obi-Wan é levado lá pra trás e depois o Dark Vader é levado, tipo, pras pedras. E os diálogos também são intercalados. Então o Dark Vader, primeiro ele chega e fala assim, você veio me destruir? Daí ele fala o que for preciso. Legal. Aí eles vão... No meio do embate, né? Começa com o Dark Vader massacrando o Obi-Wan. E aí entra ali uma ou outra demonstração de força do Obi-Wan, inclusive, até, tipo, pegando, como se fosse o Thanos, né? Tipo, sabe quando o Thanos joga a lua no Homem de Ferro? Então o Obi-Wan joga ali, tipo, haja pedra na pedreira, né? Enfim, o Dark Vader fala assim, a sua força voltou, mas a sua fraqueza continua. Então o Dark Vader tem ali umas falas fodas. E a gente ficava com medo, né? Eu fiquei com medo de ser o mesmo embate daquele episódio 3, quando o Dark Vader apareceu pela primeira vez, né? Porque o Obi-Wan ficava fugindo, né? E ficava, liga o sabre, né? Tipo, desliga o sabre e tudo mais. Mas não, né? Quem queria ver o Obi-Wan, motherfucker, foda, forte, poderoso, igual no episódio 3 lá no filme, meu Deus do céu, sensacional. E aí chega um momento que eles estão lutando lá, aí o Dark Vader fala assim, você quer ver o que é força? Ele pega, e eu nunca vi isso, ele bate no chão, e coloca a força no chão, e aí abre um buraco, o Obi-Wan cai. E aí o Dark Vader jogando pedra, aí joga mais pedra, aí... Nossa, mano, isso só terra. Aí o que é interessante também, que dá calorzinho no coração, é o Dark Vader falando assim, você achou que iria me derrotar, mas agora eu que te derrotei, adeus mestre. Tipo, master, né? My master, né? E aí, cara, lembra... Porra, né? Lembra dos filmes, né? Quando o Anakin tava lá treinando, e ele fala, né? Sempre meu mestre, né? Então é muito bacana. E faz um paralelo, né? Que lá no episódio... No episódio 6 ou 7 ali, né? As 6, né? Que o Obi-Wan encontra com o Dark Vader, ele fala, né? Ele chega e fala, ó, você... Quando eu te deixei da última vez, você era meu mestre, e agora eu sou o mestre, né? E ele tá, né? Faz uma ligação com a série nesse momento. Só que aí, mais uma vez, o Dark Vader não olha se o Obi-Wan morreu. Olha que coisa, né? E a gente sabe que ele não morreu, né? Porque ele aparece no filme, né? No episódio 6. Então, fica aquele negócio meio... Né? Ele aparece, desculpa, no episódio 4, né? Então fica esse negócio meio... O Dark Vader vai lá, não vê que o Obi-Wan morreu. O Obi-Wan tá segurando as pedras com a força, né? E aí ele começa a ouvir, cara, coisas boas, né? Ele começa a ouvir... Enfim, o poder da força positiva, né? Da motivação, né? Ele começa a ouvir alguns diálogos, né? Tanto da série quanto do filme. E aí ele rebenta ali as pedras e já vai dar a cravada no Dark Vader. O Dark Vader já pega aqui com a espadinha de novo. E aí luta, 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 luta. Aí o Obi-Wan cada vez mais poderoso, jogando pedra. Joga... Nossa, né? Arrebenta ali. E aí chega um momento bem top, que é o momento mais top do episódio, que é o episódio mais top, que é quando o Obi-Wan começa a... a danificar a armadura do Dark Vader. Então primeiro ele acerta no peito, aí ele dá uma, sabe, coronhada de arma? Ele dá uma coronhada, pá! Assim quebra essa parte que danifica. E aí ele dá o sabre, pá! Na máscara do Dark Vader. E aí quebra no meio. E aí você vê em uma metade Dark Vader e outra metade Anakin. Aí meu Deus do céu! Que aí o Anakin, ele começa... O Anakin barra Dark Vader, ele começa a falar e mistura a voz do Dark Vader, que é um ator de áudio que fala, né? Um dublador. E a voz do Anakin, que é o ator original ali, né? O ator que fez lá o Anakin na... O Christian, né? Nome estranho lá. Enfim, mistura, porque tem um embate mesmo, né? De personalidades, né? Do Dark Vader com o Anakin. E aí o Obi-Wan, que, meu... Que que é esse Ian McGregor, vai? Que que é esse ator, né? Você, velho, vê no olho dele... Não precisa falar nada, né? Ele fala também, mas... Você vê no olho dele, quando ele vê o Anakin, brilha o olho que ele quase chora. E aí ele pede perdão, né? Ele fala, cara, eu me arrependo... Tipo, desculpa, né? Eu falei com você e tudo mais. E aí o... O Dark Vader, ele fala, eu não sou uma falha sua. Quem matou o Anakin não foi você. Fui eu. Então você vê que é uma... Uma outra consciência falando, né? É uma outra personalidade. Ele fala, não, nasceu o Dark Vader e eu que matei o Anakin. E aí fica um negócio bem legal. E aí enquanto... Tipo assim, enquanto ainda tem Anakin, a luz tá azul. E aí enquanto tá falando o Dark Vader, fala que matou, fica mais avermelhada. Então é uma parada muito louca. E a... A cara do ator, né? Quando aparece toda machucada ali. Enfim, aí o Obi-Wan fala, então realmente o meu amigo Anakin morreu. Então adeus, Darth. Ele chama de Darth, que é o que ele faz no episódio 4 no filme. 4, né? Ele chama de Darth, né? E aí, cara... Aí fica aquele negócio, né? Por que que o Obi-Wan já sabe que o Anakin morreu, né? Entre aspas. Cometeu o erro lá no filme 3, né? Que a gente fala, porra, por que que ele não matou? Tudo bem, ele acabou. Ele achou que ia morrer, porque ele tava todo, né? Pegando fogo. Tinha só um cotoco ali, né? Da cintura pra cima. Ele achou que ia morrer. Beleza, né? Mas, cara, a série toda é de um arrependimento, né? De uma culpa. Que ele já sabe que o Anakin virou o Dark Vader. Cara que, tipo... Só leva o mal. Mata milhares de pessoas. Matou Jedi's. Matou pessoas. Matou famílias. E ele deixa vivo, velho. A gente sabe que deixou vivo porque tem os filmes, mas... Porra, velho. Faz o seguinte, então. Tipo, faz ele tentar matar, soterrar de uma maneira que ele pensa e realmente matou. Porque senão é cometer os mesmos erros. Tem algumas pessoas na internet que falam que ele foi misericordioso. Porque os Jedi são misericordiosos. Inclusive, agora que a gente vai entrar na parte da Riva, ele traz esse ensinamento no mesmo episódio, talvez pra justificar porque não matou. Mas pra mim, tinha que ter tentado matar. E achou que matou, né? Soterrou ali mesmo. Que aí a gente fala, cara, faz sentido ele achar que matou. Porque senão, cometeu os mesmos erros. Aí é burrice, né? Você aprende com os erros, mas você é burro quando repete os erros, né? Enfim. Aí ele vai embora. Vai atrás de quem? Do Luke. Por quê? Porque nesse momento que eles estão lutando, a Riva tá lá atrás. Primeiro do tio Owen. Acha o tio Owen. Vai lá na casa do tio Owen. O tio Owen, junto lá com a Berta, a mulher dele, fala pro Luke se esconder e se vê a Riva correr, né? E aí tem umas batalhinhas legais. A Riva lá com a espadinha, machucada de sabre, mas põe só um paninho. O grande inquisidor ficou a temporada inteira fora, né? Do episódio 1 ao 2, o 3, o 4, o 5 fora. E a Riva, de um episódio pro outro ali, né? Se pegar ali 1 hora, 2 horas, já tá recuperada, né? Enfim. Aí ela lutando, o tio Owen e a mulher dele lutando com as arminhas lá e tal, com os blasters, bem legal. E aí a Riva passa tranquilamente pelo casal e o Luke corre no deserto. A Riva traz. E eles tiveram uma preocupação muito boa do Luke nunca olhar pra trás, nunca ver o sabre, porque senão ia dar problema no cânone lá na frente, né? Porque ele conhece o sabre de luz, mas ele lembraria que conheceu o sabre de luz, né? Então não mostra o Luke vendo essas cenas de sabre de luz. Então foi um cuidado muito importante pro roteiro. E aí o que acontece, né? A Riva consegue pegar o Luke, porque o Luke, na correria, cai do desfiladeiro ali, bate a cabeça. E aí mostra o Obi-Wan chegando muito rápido ali e a Riva com o Luke nos braços. A gente sabe que ela não ia matar o Luke, porque senão não ia ter filme 4, 5, 6. Nem o 7, 8 e 9, né? Enfim, que ele aparece também. E aí ela fala que não conseguiu matar ele, né? Porque ela falhou com os antigos companheiros dela, porque se o Anakin matou, ela queria dar... Matou os companheiros dela, né? Com a ordem 666. Ela queria... 8, 8, 8, né? Na verdade. Ou é 666. Ih, agora perdi. Comenta aí abaixo. Ela falhou por quê? Porque ela queria matar o filho do Anakin, porque ela sabe que o Luke é filho do Anakin. Só que ela estaria virando a pessoa... Aquela história, né? Você tá virando o vilão que você tá combatendo, né? Que foi o vilão com você. Enfim, aí o Obi-Wan vai lá e fala... Não, ó, você homenageou os seus companheiros com a sua misericórdia, né? Porque a gente tem que ser misericordioso. Aí liga que ele foi misericordioso com o Dark Vader. Enfim, aí mostra a cena do Obi-Wan indo lá visitar a Leia e os pais dela. Mostra a Leia numa cena muito legal. Eu sempre falei que eu gosto da Leia, muito embora nos trailers da série era pra ser uma história do Luke, mas na verdade é uma história do Obi-Wan com a Leia, e não uma história do Obi-Wan protegendo o Luke, né? Então a gente foi meio enganado, mas faz todo sentido, porque a Leia pode conhecer o Obi-Wan e o Luke não, não muito. E aí mostra uma cena dela se vestindo, né? Tipo, com aquele presente lá, né? Que o Obi-Wan deu. Ele deu, na verdade, nesse episódio. Foi tipo aquela cintura, aquele cinto que guarda a arma lá, né? Guarda o blaster. E aí mostra, enfim, ela se vestindo com esse uniforme de combate e toca a música da Leia, da Carrie Fisher, né? Então é uma homenagem muito legal. Aí mostra o Obi-Wan se despedindo dela e é muito legal que ele fala, olha, você herdou a bondade, né? Falou características da Padmé, né? Então bondade, pureza, enfim. E a impetuidade, né? A bravura, né? Do seu pai, né? Então não falou quem era, mas fez a sua homenagem. Então isso é muito legal. E aí ele vai pra Tatooine, tá lá no camelinho dele, vai visitar o tio Owen, né? Ele sai ali da caverna que ele morava. É engraçado que mostra o aviãozinho que ele vai dar pro Luke, porque o Luke no episódio, no filme, né? 4, ele tá lá com o avião que o Ben deu, só que ele tá com o avião ali, ele teria que dar, né? Salvo engano, né? Ele teria que dar agora. Eu não lembro se ele dá no episódio 4 ou ele dá agora. Enfim, ele tá com o aviãozinho ali na bolsa. E aí o tio Owen deixa ele conhecer o Luke, achei estranho, né? Enfim, né? Mas se bem que lá no episódio 4 ele conhece, ah, é o velho Ben lá, enfim, do deserto, né? Mas enfim, eles vão lá, se conhecem, ele fala, hello darling, né? Que é o tipo, o que ele fala, né? Olá você, né? Hello, né? Enfim, é bem legal. E aí termina com aquele gancho que talvez tenha uma próxima temporada, que aparece nosso querido o Leon Nilsson, né? Que é o mestre dele, o Qui-Gon e aparece ele no deserto. Eu achei que foi muito curto, né? Porque só simplesmente falou, olha, eu sempre estive aqui, você que ainda não tava preparado pra me ver, né? Porque mostra que agora finalmente ele, o Obi-Wan aceitou o passado, aceitou o futuro, aceitou as possibilidades, se ligou com a força e tudo mais. e aí fala, olha, agora vamos treinar, vamos aí pra jornada, tem muito o que fazer. Só que, cara, eu não vi, por exemplo, é mestre e paduã, são dois mestres, mas é mestre e aprendiz, então não rolou, tipo, algo emocionante, alguma coisa, falou, cara, demorou, ele falou, demorou, achei que você ia ser mais rápido, vamos lá. Então não mostrou ali uma ligação entre eles, só há muito tempo que ele não vê, o Qui-Gon foi morto, lá atrás, no filme 3, então achei isso meio falho, e enfim, eles vão pra uma nova jornada, então talvez tenha uma nova temporada, tem um vídeo que eu faço uma análise da temporada, se vale a pena, na playlist críticas e resenhas, se vale a pena, dá uma chegada lá, e mais uma vez, se você quer se profissionalizar, na internet, se você quer viver de internet 100%, se você quer uma renda extra na internet, então, pô, eu quero continuar aí com o meu trabalho, eu quero uma outra renda, então serve tanto pra viver de internet, quanto pra uma nova renda, eu vivo de internet desde 2018, mas comecei como uma renda extra, porque eu advoguei 11 anos, então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da nossa plataforma Maker Academy, com certeza, a gente pode te ajudar, com todo o passo a passo, com todas as informações, com todos os treinamentos, e com acompanhamento, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até logo!